Pra mim, como é que é ser milionária, assim, da noite pro dia? É negócio de dormir, pô, acordar rico. Eu sou rica e empresária, milionária, tchum-tchum. Juliette tem ensaiado muito com a coreógrafa de Anitta para performar no Prêmio Multishow de Música. A Pitica deu alguns spoilers na live do Multishow com a jornalista Foquinha. Juliette disse que vai cantar uma música sua, que não deve ser diferença amara, e que vai apresentar pela primeira vez ao público de fora do TikTok uma dancinha devidamente coreografada por Ariella. A participação do fenômeno na Festa da Música Brasileira inclui ainda a apresentação de uma das categorias do prêmio, que pode ser Música do Ano. Que tem Israel e Rodolfo como os grandes favoritos para vencer. No que depender dos cactos, a audiência do Prêmio Multishow está garantida e a dancinha deve virar febre por todo o país. A conferir, Brasil! Música do Ano. Música do Ano. Música do Ano. Música do Ano.